Muitas armas podem ser bem parecidas, especialmente se você estiver falando apenas em pistolas. Particularmente quando se trata de armas de consumo ou de contrato, os fabricantes geralmente se atêm ao que funciona e funciona bem. Mas existem algumas armas realmente criativas de ponta por aí, e nesse vídeo veremos algumas das nossas favoritas. Número 10 MP-155 Última Trazida a nós pela mente visionária que criou o AK-47, a MP-155 Última é descrita por Kalaniskov como a primeira espingarda inteligente do mundo. Afinal, o que isso quer dizer? Bem, essa pode ser uma das primeiras armas que você já viu que tem um computador embutido, e há até uma tela com controles na parte superior do receptor. Essa tela pode mostrar as estatísticas do contador de tiros embutido, bem como o número de rodadas que você deixou dentro. Há também uma câmera que pode gravar e transmitir vídeo Full HD, e você tem uma bússola, cronômetro e timer incluídos. Os dados coletados pelo computador podem ser despejados em um computador por meio de uma conexão USB-C, e existem outras maneiras pelas quais os aplicativos podem interagir com a arma. Quanto à parte desta espingarda inteligente, a MP-155 honrou a reputação da Kalaniskov de fazer armas de fogo confiáveis. A arma já é popular na Rússia por sua qualidade e acessibilidade, e a última apenas adiciona algumas coisas futuristas à plataforma. Número 9. Radetec Smart Slide Enquanto falamos em colocar telas nas armas, a empresa espanhola Rad Tecnologias, o Radetec, está oferecendo a você a chance de adicionar uma tela à sua Glock 17. Como o nome indica, o Smart Slide substitui o slide de estoque da Glock 17. Esse novo slide contém sensores e equipamentos que permitem que o Smart Slide monitore todos os tipos de dados da arma, incluindo munição restante e se a câmera tem uma munição ou não. Todos esses dados são mostrados em uma tela de LED na parte de trás do slide. O contador de munição pode ser alterado para um contador de tiros, e o visor também pode mostrar avisos e alertas para quando algo está errado com a arma. Esse dispositivo também vem com uma conexão USB, mas é apenas para carregar. A Radetec fez apenas mil desses kits e Smart Slide, e isso foi em abril. Você pode encontrar um em algum lugar nesse momento, mas para um dispositivo tão legal, não será coisa fácil de fazer. Também estaríamos preocupados com a instalação, pois embora o Smart Slide não faça nenhuma alteração na arma, a Radetec insistiu que os compradores enviassem suas Glockes para que eles pudessem instalá-los sozinhos. Número 8. Espingarda Synergy As espingardas de cano duplo são muito legais, é por isso que adoramos vê-las na vida real, assim como nos videogames. Mas, na realidade, espingardas de cano duplo são coisas complicadas, e a espingarda Browning Synergy é uma das melhores que você pode obter. O que torna a Synergy tão única é seu mecanismo de gatilho e dobradiça monoblock. O grupo de gatilho evita o sistema tradicional que é comum em outras espingardas. Em vez disso, esse gatilho é baseado em um atacante reverso, semelhante aos rifles de caça. Esses têm atuadores que podem transferir a força de impacto do percurtor da mola para o pino de disparo. Isso reduz o tempo de bloqueio, o que é importante para caçar alvos em movimento rápido. A dobradiça monolocking permite que a arma tenha um perfil geral mais baixo. Basicamente, quando você abre o receptor para ejetar cartuchos, gastos e carregar novas rodadas, a dobradiça monolocking pode girar mais do que a espingarda normal. Isso permite que a arma seja mais fina sem dificultar o carregamento. Número 7 Mouser C96 O Mouser C96 dispensa apresentações. Se você é um fã de armas ou apenas gosta de filmes da Guerra Fria, quando você vê essa pistola com carregador de caixa integrado, você sabe que está olhando para o Mouser. Essa arma foi produzida pela primeira vez na Alemanha pela empresa Mouser, mas seu design era tão eficaz e confiável que inspirou toneladas de cópias em todo o mundo. Então, o que tornou a Mouser tão especial? Bem, o carregador de caixa integrado era incrivelmente confiável, sendo fácil e barato de fabricar. A arma também tinha um cano mais longo e mais largo do que a maioria das pistolas da época. Tudo isso deu a Mouser um alcance maior e melhor penetração do que basicamente qualquer pistola disponível na época. Quando se tratava de penetração, seu recorde não seria batido até que as munições .357 Magnum estivessem disponíveis. Agora há outro ícone instantaneamente reconhecível do mundo das armas. Número 6 UTAS UTS-15 A UTS-15 nasceu de um simples pedido feito a UTAS pela Smith & Wesson, crie a melhor espingarda policial. De acordo com a SW, a melhor espingarda da polícia seria uma ação de bomba de calibre 12 que pode conter 13 tiros no mínimo e ter menos de 30 polegadas de comprimento total. A UTAS certamente conseguiu produzir uma espingarda que se encaixava em todos esses critérios, além de suportar uma variedade de rodadas diferentes. Projetada no estilo Bull Puppy, a arma também possui um trilho Picatinny para miras e uma rosca estilo Beretta no cano para tubos de estrangulamento. E porque é feita de polímero moldado por injeção reforçada com fibra, também é leve, facilitando o equipamento para unidades táticas especiais. O mais legal da UTS-15 é que ela não tem apenas um tubo de alimentação. Ela tem dois. Cada tubo pode conter sete cartuchos, totalizando 14. Isso é bom porque como arma de fogo da polícia, nem sempre será usada para matar. Os oficiais podem carregar cada tubo com um tipo diferente de bala, talvez sete detalhes e sete não detalhes, e uma chave seletora permite que eles escolham qual atirar. O seletor também tem um padrão alternativo, mas provavelmente é uma configuração que deve ser cautelosa. Número 5 AA-12 Essa é o santo graal das espingardas, totalmente automática, com um tambor de 32 voltas e um sistema de parafuso aberto. Às vezes, os fabricantes de armas pensam muito se podem e se esquecem de pensar se deveriam. O poder de fogo que a AA-12 pode fornecer em um curto período de tempo, 300 tiros por minuto, é basicamente incomparável entre as espingardas. Mas as espingardas têm muito recuo, o que faz com que a ideia de uma espingarda totalmente automática pareça estranha no papel. E isso nos leva à segunda coisa mais louca sobre o AA-12, uma longa mola de recuo e um sistema de absorção de choque baseado em gás. Então, além de ser totalmente automática, essa espingarda quase não tem recuo. Tal poder não deveria ser comum e, portanto, a AA-12 é realmente muito rara. Apenas alguns países têm contratos militares para elas e é um sonho colecionável para proprietários privados. Número 4 Smart Gun Raditec Estamos voltando à Raditec, que está usando sua inteligência para enfrentar um dos maiores problemas com a propriedade privada de armas de fogo. Em países como os Estados Unidos, há muitos incidentes em que as crianças, de alguma forma, colocam as mãos nas armas dos pais e ocorrem acidentes trágicos. A solução mais óbvia é trancar a arma, mas se o objetivo for autodefesa contra invasores domésticos, isso pode anular o objetivo. Mas a Raditec tem a resposta. Anexado ao fundo do cano, o sistema desta arma inteligente é bastante simples. O dono da arma tem que usar uma pulseira e eles podem dar pulseiras adicionais para quem achar que precisa ser capaz de usar a arma. É somente quando a arma puder detectar a pulseira que permitirá que a arma dispare. A pulseira pode ser usada no pulso ou no tornozelo, e o sinal pode percorrer roupas e outros obstáculos. Se você não está muito incomodado com a ideia da pulseira, esse é um sistema bastante bacana e como o Smart Slide foi projetado para caber na sua Glock. Número 3 Chiapa Reno 60DS Gold Falamos muito sobre como armas diferentes têm recursos diferentes que as tornam eficazes e legais. Mas às vezes tudo o que você quer é uma arma com poder de fogo e energia solar para derreter os olhos das pessoas. E é aí que você obtém o Chiapa Reno 60DS Gold. Este é um revólver que dispara cartuchos Magno .357 tanto em ação simples quanto dupla a seu gosto. O que diferencia o Reno é que seu cano fica em linha direta com o braço do atirador quando segurado da maneira usual. Isso ajuda a eliminar muito do recuo que é padrão com armas .357 Magno. Mas honestamente a verdadeira razão pela qual você gostaria de obter essa arma é aquela cor dourada deslumbrante com um cabo de madeira de nogueira. É legal da maneira mais brega possível, algo que é meio verdadeiro para revólveres em geral, na verdade. Número 2 Thunder .50 BMG Todas as armas que vimos até agora foram vendidas e entraram em ação, seja com militares e policiais, ou com usuários particulares. Claro, a AA-12 é rara, mas houve um tempo em que era fabricada e vendida. A arma que estamos vendo agora, porém, é uma espécie de lenda urbana. A BMG .50 significa Brownie Machine Gun. Essas são rodadas que foram projetadas para serem disparadas de metralhadora fixa M2 e agora são usadas em rifles antimaterial. E algum gênio criou uma pistola que pode disparar .50 BMGs. Essa arma só existiu como um protótipo. Projetada pela Triple Action, elas passaram muito tempo procurando um fabricante para realmente produzir em massa a Thunder. Na verdade, porém, essa pistola é um protótipo interessante, mas tudo o que ela pode realmente fazer é causar sérios danos ao seu alvo, assim como a pessoa que a dispara. Número 1 Que é o Tec P50. Muitas vezes nos referimos a armas como plataformas por causa de sua modularidade. O design do núcleo é versátil o suficiente para que com os mods e acessórios certos possa atender uma variedade de funções. Não costumamos usar o termo de plataforma para pistolas, mas a Queutec P50 é uma dessas plataformas. Com câmara para 5x7 rodadas, essa arma vem com toda uma bagunça de trilhos Picatinny e montagens QD. Você pode equipar miras, barris, coronhas e todos os outros tipos de equipamentos para personalizar o P50 para qualquer aplicação que você esteja procurando, seja caça ou defesa pessoal. A arma em si também pode fazer qualquer trabalho, como a revista exclusiva que pode levar uma pilha dupla com até 50 rodadas. Esta é a melhor pistola para customizadores de armas, ou qualquer outra pessoa que queira construir sua arma para um caso de uso específico. Muito bem, qual dessas armas você achou que é a mais legal? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no Tecnologicamente, e nós nos veremos no próximo vídeo.